Olá, como sabem, a Blinker preocupa-se em cuidar do meio ambiente e na procura de novos produtos e soluções para os nossos clientes, procuramos sempre respeitar ao máximo o meio ambiente. Hoje vamos ver um produto que apresenta todas estas características, o papel para limpeza microtext da Blinker. É um papel de celulose 100% seco por ar transversal, livre de pó e ideal para secar as mãos, fazer a limpeza de vidros, superfícies e peças industriais. De certeza que se perguntará qual é a sua principal vantagem em comparação com um outro papel de limpeza no mercado. Pois graças à sua estrutura de fibra melhorada, o papel de limpeza microtext da Blinker permite-nos trabalhar com apenas uma capa de menor gramagem e mais comprimento e melhora a absorção em 40% em comparação ao papel tradicional, mantendo a sua suavidade apesar da sua resistência. Além disso, deixa menos resíduos do que os papéis de mercado convencionais. Continua a ver este vídeo para saber as suas vantagens. Tchau! 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 Se está preocupado com o desperdício de papel de limpeza e preocupa-se com o meio ambiente, recomendamos que experimente o nosso papel de limpeza Microtext, um produto com qualidade e garantia Blinker. Tchau! 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 Tchau!